Mais um hit do 20, 20, 22 DJ João Kicks Sem detalhe, me ligou sedenta atrás de sexo Reflexo de nós dois, tudo meio assim sem nexo Depois tudo fica mais fonético Complexo o poder dessa ribulada Então desce novinha, subindo tarada O chefe chegou Pagando sua conta no visato, solta o dialeto CDC, carrafa blue, ela grava vídeo no teto No banco, no carro, o bicho Beat, mas seu silicone Fazendo coreografia na três lentes do iPhone Veneno, beat, o que tá acontecendo? Tô chegando na revoada e o couro tá comendo Safada, mas trubitinho e também o seu talento Muito louca de marijuana, vai cair no envolvimento Muito louca de marijuana, vai cair no envolvimento Vai cair no envolvimento Me ligou sedenta atrás de sexo Reflexo de nós dois, tudo meio assim sem nexo Depois tudo fica mais fonético Complexo o poder dessa ribulada Então desce novinha, subindo tarada Então desce tarada O chefe chegou Pagando sua conta no visato, solta o dialeto CDC, carrafa blue, ela grava vídeo no teto No banco, no carro, o bicho Beat, mas seu silicone Fazendo coreografia na três lentes do iPhone Veneno, beat, o que tá acontecendo? Tô chegando na revoada e o couro tá comendo Safada, mas trubitinho e também o seu talento Muito louca de marijuana, vai cair no envolvimento Muito louca de marijuana, vai cair no envolvimento Vai cair no envolvimento Me ligou sedenta atrás de sexo Reflexo de nós dois, tudo meio assim sem nexo Depois tudo fica mais fonético Complexo o poder dessa ribulada Então desce novinha, subindo tarada Então desce tarada Aê, 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 isso aqui é João Kikis Sem detalhe Aê, aê, isso aqui é João Kikis, sem detalhe Bom dia, vamos lá Obrigado.